E aí galera, no vídeo passado eu fiz um treino com o Pinduca inspirado no treino do Arnold, que era um treino para as costas e vamos aproveitar, que esse treino foi agora há pouco, vocês viram no vídeo passado quem não viu, clica aí no card e acompanha, a gente vai aproveitar agora para eu tentar fazer as poses que eu vou apresentar no sábado, categoria Mensizic da Federação INBA então essa categoria Mensizic deles, tem poses da Mensizic tem o quarto de volta e tem também poses da Classic algumas poses da Classic que eles colocaram o Pinduca vai estar me ajudando a encaixar mais as poses eu acho que essa federação, se eu não me engano, é do meu amigo Marcelo Bueno ele mesmo, né? ele me falou isso no campeonato que eu estive, que ia ter o campeonato dele é uma federação que tem controle de doping, inclusive é só para naturais, mas com controle afiliado ao ADA é, vai ter exame de urina e polígrafo polígrafo, isso mesmo, exatamente, que pega mentindo, exatamente e ele é o representante no Brasil dessa entidade sim, e vai ser o primeiro campeonato vai ser o primeiro campeonato, ele me falou, ele é meu amigo, desculpa caramba é, ele mesmo e esse é meu primeiro campeonato, eu fiquei sabendo assim, muito em cima da hora faltando 20 dias para acontecer o campeonato comecei a tentar aprender as poses, então eu não sei direito eu também não trabalhei em cima da construção do shape, eu tive que secar só o que eu tinha e o meu que eu tinha é, mas tudo bem, não tem problema a gente, se der tudo errado você vai aprender com os seus erros sim, é, o meu objetivo é só não ficar em último o meu primeiro campeonato deu tudo errado também e eu aprendi com os erros e fui melhorando depois sim, é, é só para a galera não criar expectativas assim de mim porque nem eu criei vão achar que você já vai lá e ganhar, né? é, eu não estou indo lá para ganhar você está indo lá para aprender experiência, a experiência valeu bastante vamos pousar então vamos pensar que eu posso te ajudar é, pelo que eu sei a categoria Mensisic tem que estar sempre sorrindo então eu vou tentar sim, uma mão na cintura uma mão para fora eles falam assim, para eu entrar acenar para a galera aham aí agora eu faço aqui ó um x aqui ó isso o outro pé eu coloco essa aqui dou uma equinadinha para cá e bota o dorsal para frente isso Mensisic sempre faz isso bota o dorsal para frente porque a ideia do Mensisic é ficar assim ó entendeu? sim o mais V possível isso estimula o teu V isso mesmo é isso aí agora uma transição principal você quer arrumar aquela pose? não, está boa quando eu falo para você abre mais é só você jogar o cotovelo mais para frente e puxar o dorsal junto isso é isso aí uma transição que eles falaram é essa aqui ó eu vou com o bíceps aqui troca as pernas isso troca as pernas agora troca aqui ó segurando aí em cima isso boa nossa você aprende rápido boa está boa essa pose a próxima agora eles falaram fechar o giz aqui abrir os braços botar a bunda do carro atrás e e jogar para frente isso bota o cotovelo mais para frente isso viu como abre? você viu no espelho? vai pôr um pouquinho mais para frente esse cotovelo deixa o ombro te levar junto com o cotovelo isso ó quando eu falo deixa fica na pose fica na pose fica na pose faz na pose de novo isso ó quando eu falo é fazer isso junto ó eu realmente trago os ombros para frente porque ó o árbitro não está te vendo aqui aqui pode ficar feio o árbitro está te vendo aqui então você leva isso para os lados e o cotovelo não para cima para frente ó assim ó isso para aqui expandir é ó você quer ver ó quando eu estou fazendo ó o árbitro está lá atrás eu vou fazer isso aqui ó quando eu boto o ombro para frente e o cotovelo para frente é a minha maior expansão e você deixa em evidência aqui isso ó o trapézio medial aqui isso ó e você traz dorsal para frente exatamente ó eu vou deixar a máxima de expansão possível para o árbitro ver o tamanho nas minhas costas tá e em relação dos braços mais abertos, mais fechados tanto faz é como é um medsizic então você vai manter o braço aberto a mão precisa estar suave ou pode estar melhor suave entendeu? melhor suave deixa eu tentar aqui de novo então eu estava aqui ó isso fechou puxou abriu isso isso você só vai adquirir treinando tá bom assim mantenha assim treinando é treinando que se consegue pousar agora fecha o bíceps aqui de novo essa transição eu não posso estar vendo fazer direito não existe regra faz como você consegue a transição você pode fazer do seu jeito isso ó põe essa mão aqui um pouquinho mais para cima aí 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 você ficou mais mais equilibrado mais bonito agora novamente em x eu troco os pés ele falou que fazer pernas paralelas mano a cintura isso o cotovelo mais pra cá traz o cotovelo mais pra frente aí ó seu peito corta e seu dorsal sai mais isso aí acena e vai embora isso aí depois vem o quarto de volta já chega ela sempre uma dúvida que eu tenho é sobre o abdômen contraindo assim ou os dois pode ser então assim se você se você quer expandir muito em cima não vai dar para contrair o abdômen então você quer mostrar mais dorsal você vai poder até fazer tipo um barco pôr o abdômen pra dentro isso agora você quer mostrar mais o peito e mais o abdômen aí você vai fazer isso soltar e contrair então quando tiver com uma mão na cintura aí de lado é melhor soltar o ar e contrair quando tiver de frente expande mais o dorsal e faz um pouco de vácuo puxa pra dentro quem estava me passando as poses era o Jussa Garoto sim ele me passou antes de ter chamada de vídeo então meio difícil ele me polichir é meio difícil entendeu aí o Jussa já veio aqui meu amigo também tem quadro dele ali é ali né é e ele também é natural também é ele me disse que quando eu contraio eu perco um pouco de expansão de grandeza isso quando eu falo expansão então quando você quer ficar grande expansivo largo você relaxa só faz uma pequena contração para não ficar mexendo é feio você respirar pelo abdômen no palco então você deixa ele parado pode fazer um pouquinho de vácuo até puxar ele um pouquinho para dentro que você consegue expandir agora quando você estiver de lado na pose de lado aí você pode fazer o contrário soltar o ar e contrair você contrai lateralmente o cerátil e o abdômen isso solta o manqueio aqui pressiona aqui isso joga para frente e contrai o abdômen isso você vai aparecer mais definido agora vem no quarto de volta começa aqui isso de frente agora o abdômen assim ou não ao contrário você está expansivo isso assim expansivo isso agora eu vou virar para o lado direito direito isso primeiro é para cá isso direita sempre com o lado da mão direita isso você está encrenando o corpo para frente por causa do buraco do chão não porque ele disse que eu dou uma enclinadinha não não precisa fica alinhado você é muito alto senão fica feio isso assim assim está ótimo agora de costas pernas paradas também isso cotovelo um pouquinho para frente aí pro outro lado pernas paradas também mesma coisa pode jogar um ombro para trás e um para frente isso para mostrar o peitoral parece fácil fazer os dois lados mas não é um lado você faz mais fácil do que o outro qual o lado que é melhor? o outro tem que fazer o outro? ah tá então desse é ó desse está muito mais alinhado do que o outro tenta fazer igual que é o contrário faz o giro do tronco também isso ae melhorou agora você fez o giro do tronco agora de frente agora de frente e mantenho aqui até eles falarem para eu sair isso saiu voltou agora última sessão de poses agora são poses da classic vocês vão pedir tá começando pelo peitoral melhor lado então eu acho que o melhor lado é esse aqui já começa montando de baixo para cima né tá aqui eu quero mostrar o bíceps então eu já acho que deve ser o outro mas faz do outro lado faz tá agora faz o outro para eu é esse tem que estar mais alinhado desse lado o ombro mais aberto? para soltar o peito isso é não é o outro o outro é mais para eu conseguir encaixar virando o outro não vou precisar arrumar alguma coisa põe as mãos um pouquinho mais baixo aí isso e põe o peito para cima faz isso faz assim vácuo ou contração? não vácuo vácuo porque você quer expandir o peito toda vez que quer expandir vácuo é menor porque contração tríceps melhor lado pelo que eu entendi pelo que eu entendi a perna de trás vai para trás mas eu não sei se é uma regra não lembro cada federação tem uma regra se é assim põe a perna para trás é para mostrar a panturrida agora uma coisa que ele falou assim ó assim ele falou costas da mão para cima não não assim fica muito mais difícil não não faz assim que é melhor assim ao contrário assim eu muito mais fácil de segurar e vai mostrar do mesmo então vem então vem fica a mão isso assim não não a mão assim não assim muda a mão muda a mão assim é você segura assim ah assim isso segura assim aí você faz isso isso é mais anatômico entendeu e outra você pode girar o tronco porque tem hábitro assim na linha você mostrou para que ele gira então pode mostrar para esse eu acho que esse lado é o primeiro você pode fazer o outro lado também isso eu acho que esse lado também é melhor não precisa você tem bastante mobilidade aqui ó não precisa passar de 90 faz isso só daí não não está ficando muito melhor só com o braço reto deixa o teu braço reto o teu tríceps está maior do que totalmente estendido então essa mão vem põe atrás isso e deixa reto aí perfeito teu tríceps ficou muito maior você vai ver no vídeo depois próximo agora é o bíceps de fundo tá então eles dão um toque assim com a perna aqui boa tá bem pousada não sobe muito o braço só um pouquinho aí o que ele falou é trazer esse dedo em direção isso isso para o bíceps ficar mais picudo e o bíceps acima da altura do ombro um pouco um pouco é o que mais eu tinha falado ah minha dúvida sobre o abdômen também um meio vácuo meio vácuo é para expandir toda vez que você quer expandir você solta o abdômen aí você subiu demais o braço aí ó aí você tá ficando mais largo é melhor para você joga o torre um pouquinho para frente aí sentiu? não tomar o braço não, não tomar o braço senão fica sem dorsal isso é aí agora a dupla bíceps de costas também ah não me falaram para eu fazer isso aqui é isso parou aí põe o cotovelo um pouquinho mais para frente aí um pouquinho ficou maior aqui atrás pronto essa é a posição eu acho que não posso estar trevendo muito né é porque você treinou costas pode ser é é é é é agora abdômen de frente aí no caso eu acho que vou ter que subir o short para mostrar a perna é não sei se pode usar a perna porque é eles falaram chegaram a comentar comigo que era é tudo bem se for isso eu já não gostei da federação tem que mostrar a perna quer que mostre a perna quer que mostre a perna mas é misturado mesmo põe a sunga então olha a gente bermuda vai lá para dentro volta de sunga e mostra a perna vou brigar com o buedo não sei se é brigado vou lá brigar com o buedo bora lá dia 2 bora lá dia 2 vou lá brigar com o buedo aqui atrás minha mão fechada minha mão abraçando a nuca tanto faz é a mão da nuca isso é isso é isso é isso agora a próxima é assim que eles chamam de intercostais eu acho que essa perna é aqui eu faço um sim e mostro bíscos isso aí é isso aí mas não fica de lado fica de frente ah tá se você faz isso aqui aqui ó e eu acho que eu fica de lado eu diminui eu achei isso é se você ficar de lado você some é verdade você tem que ficar de frente assim eu achei que eu tinha que mostrar muito essa lateral não não é aqui ó tô completo sobre essa força isso assim acho que é isso é isso aí é isso aí se eu não engano pela tua falta de experiência você posou muito bem ah então tá bom você tá bem 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 determinado tá sabendo o que é só treinar mais eu acho que o meu problema vai ser lembrar de sorrir e fazer as coisas mas no começo é assim você tem que fritar o peixe e olhar o gato mas aí não se preocupa não fica tenso porque quanto mais tenso você ficar mais você vai esquecer é então seja natural se você esqueceu e lembrou sorri entendeu não precisa falar ah esqueci de sorrir e sorri não sorriu se você não lembrou fica normal entendeu não é uma obrigação desde que seja bem natural entendeu seja natural tá ótimo então obrigado Pinduca aí pelos detalhezinhos aí onde que vai ser o campeonato? você lembrava disso? é Santa Mara é Santa Mara é Santa Mara será que é no Ítalo no Ítalo Brasileiro? isso é no Rio não é no Teatro Ítalo é no Ítalo então legal que horas que começa? bom eu vou chegar lá às 13 às 13 horas do sábado porque a partir das 13 vai ter um exame antidote eles não querem falar o horário sim e aí às 15 está marcada a pintura eles vão pintar depois disso ali as categorias que eu vou participar que é a Mensiswick tem uma outra que ele quer que eu participe que é Sport Model eu ainda não sei direito como funciona tá bom eu vou tentar ir vou tentar ir lá o ele é meu amigo há muitos anos ele competiu no Manson Mania nos Estados Unidos a esposa dele é Miss Fitness entendeu? a Bianca Bertotti a esposa dele é Miss Fitness foi uma grande atleta nossa no passado e depois competiu também no Manson Mania e ganhou eu fiz uma postagem num blog meu antigo lá da vitória dela ela ganhou de mais de 70 atletas ela ganhou de um monte de mulher bonita em bold shape foi impressionante aquela vitória dela tanto que eu fiquei tão impressionado que eu postei na época bom então isso aí muito obrigado Pinduca de novo por mais essa aula que você sempre me dá uma aula você vê que o Pinduca está envolvido com tudo você não sabia que eu ia conhecer o dono do campeonato eu nem falei qual era o campeonato você nem falou na hora que você falou que ia ter dop pera aí quem que me falou isso? foi o Bueno o Marcelo Bueno é o presidente lá da federação então é isso aí galera o próximo vídeo já é o campeonato é nóis é isso aí obrigado Pinduca valeu aí Enzo pela assessoria de sempre aí é nóis 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 é nóis